O lançamento da Cartilha da Justiça acontece aqui na quadra do Colégio Risoleta Neves e quem traz mais informações sobre a temática debatida nessa cartilha em forma de gibi é a juíza Narty Weber. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Com alegria que nós escolhemos aqui Porto Velho para lançarmos essa revista. Ela teve um lançamento em setembro em Brasília, uma escola de Brasília com 120 alunos e diante da importância da repercussão, a AMB, a Associação Nacional dos Juízes Brasileiros ela resolveu expandir todo esse projeto por todo o Brasil. Inicialmente nós iremos em alguns estados e posteriormente a própria associação junto com o tribunal deve fazer também o lançamento, não necessariamente com a presença da equipe. Mas a ideia é trazer às escolas conhecimento básico. A revista, como se vê em forma de gibi com uma linguagem simples, figuras lúdicas, nós temos o Brasilzinho e a deusa Temes que falam sobre justiça, cidadania, ética, enfim, direitos e deveres. É isso que nós queremos dar, essa introdução para essa turma que terminou sendo um evento muito gratificante de vê-los aqui participando conosco. A senhora podia falar sobre a origem dessa deusa Temes? Bom, a deusa Temes é a deusa da justiça, mas como nós íamos tratar com crianças resolvemos fazer uma deusa Temes menina. Então ela junto com o Brasilzinho é que sai explicando, ensinando aos meninos do grupo o que é ser juiz, o que é ser promotor, o que é ser delegado, como as coisas funcionam. Então elas fazem um passeio por todo esse conhecimento, levando conhecimento para todo mundo. A deusa Temes por ser da justiça e menina para poder alcançar de uma forma mais lúdica os jovens. A senhora poderia falar dos temas que serão debatidos dentro dessa cartilha? Olha, nós tratamos de guarda compartilhada, bullying, lei Maria da Penha, lei da palmada, meio ambiente, trabalho infantil, justiça restaurativa, juizados especiais, a parte com o que o executivo trabalha, com o que o legislativo trabalha, com o que o judiciário trabalha. Então, uma gama de conhecimento que a partir daí a escola pode desenvolver. Dentro de cada escola tem sempre um tema, nós trabalhamos também com a questão da homoafetividade. Então, o que é que mais naquele momento a escola precisa trabalhar? Então ele pega ali e trabalha, é guarda compartilhada, é a lei Maria da Penha. Então, enfim, demos uma gama de conhecimentos, de tópicos e de opções para que a escola trabalhe como um todo e depois direcione mais para aquilo que os jovens necessitam. E futuramente devemos trabalhar especificamente com a questão das drogas. Certo. E sobre essa questão da homossexualidade, das pessoas do mesmo sexo estarem se aproximando, de uma forma assim, a namorar, como que essa cartilha vai explanar essa questão dentro das escolas? De uma certa forma, a orientação sexual vai vir agora a partir deste momento que a justiça traz essa cartilha para os alunos, a orientação sexual, ou a orientação sexual vai continuar sendo de autoridade dos pais em relação a como eles devem agir? Olha, hoje nós já temos no Brasil uma situação muito clara acerca da aceitação das uniões homoafetivas. Então, não tem como mais você deixar isso restrito no ambiente de casa. Nós devemos trabalhar muito na escola, porque às vezes em casa até os pais, por mais que não aceitam, não entendem, mas terminam aceitando aquele filho que tem uma opção sexual diferenciada. Mas nas escolas a gente ainda vê, ainda percebe um certo constrangimento, uma certa dificuldade a se expressar. Então, sim, a revista não traz de uma forma muito profunda. Ela só fala de que nós não devemos apoiar o preconceito, de fazer o bullying, de discriminar pela questão do gênero. Mas a partir daí, a direção da escola, os professores de escola, e também os juízes, podem vir juízes de família, tranquilamente. Podem vir, porque nós já fazemos casamentos entre mulheres, entre homens, enfim. Nós já estamos tendo até relações com duas pessoas de um sexo e uma de outra, enfim, o Brasil está avançando. E a gente não pode fechar os olhos e a justiça também não, porque tudo isso resulta em relações jurídicas. Posteriormente, você adota um filho, depois você tem a questão previdenciária da pensão. Então, o judiciário não pode estar de olhos fechados para isso. Então, se a gente começa a tratar bem, tratar disso nas escolas, com esses meninos, nessa fase, então é maravilhosa. Porque aqui você já percebe alguns movimentos, né, dos meninos que eu estava falando, como são arrumadinhos, como são... Eles já estão na fase de vaidade, e as meninas também, e que a sexualidade está sendo despertada já nesse momento. Então, é importante que a revista trate disso, para desmistificar, não é? Cada um é o que é, desde que se respeite, e respeite a opção do outro, né? Muito obrigada pela sua entrevista com a imagem de Juarez da Silva, Lea Castro, para o Rondônia Urgente.